A ministra de Finanças Interina Sara Lobo Brites Atolihirakne foi em reunião do Conselho de Gestão do Fundo Covid-19 e do Salão do Ministério de Finanças, Itaraclaram, sábado. A ministra de Finanças Interina Sara Lobo Brites, o programa se representa para o Conselho de Gestão do Fundo Covid-19, que se lhe na ministra Alcira, se integra a rota e o sistema que se refere. O Conselho inclui a proposta do programa de atribuição de 100 dólares para uma canha em Sira, para o alçamento. Então, eu não preciso de um ajustamento do programa de 60 integrados de Sira. Então, eu não tenho a decisão do Conselho de Gestão do Fundo Covid-19, que eu estou a acompanhar. E como é que eu estou a acompanhar, o Conselho de Gestão do Fundo Covid-19, que eu não tenho a decisão do Conselho de Gestão do Fundo Covid-19, que eu estou a reunião do Conselho de Gestão do Fundo Covid-19. Entretanto, o Conselho Ministro, quinta-feira, aprovou o decreto do governo que apresenta o ministro da solidariedade social Armanda Berta dos Santos, o apoio direto ao dólar americano atosida para cada uma caem no Timor-Leste durante o estado de emergência. Se o requisito não vai prever o decreto, a família não vai se beneficiar para o subsídio, se renebe nem rendimento menos suci dolar americano atos lima, cada fulang no família refere resista ona e a livro resista uma caem no, doloron tolo nulo restringida fulang março. Octaviano Gomes, Zuanico Pinto, ZMN.